Onde pelo menos quatro pessoas ficaram feridas durante um acidente envolvendo três veículos. Tá inclusive já aqui ó, no destaque da reportagem do nosso portal T5, foi na BR-230 na altura do bairro do Esplanada. Mas além dessas vítimas, né, além do fato de nós termos vítimas, esse trânsito, aliás, o acidente deixou o trânsito muito complicado ali, no sentido Baiejo ou Pessoa, portanto, o que explica, né, aquele trânsito inteiro na imagem da câmera da CEMOB. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU já foram acionadas, a situação está acontecendo neste momento lá. Destaco pra você e a gente vai seguir acompanhando todas as informações a partir das 11 horas com o Povo na TV, viu? Chegue pra cá que agora sou eu que vou compartilhar com você as ofertas de hoje da promoção.